Oi? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui num dia estonteante de felicidade para falar sobre coisas que todas as mulheres gostam. Hoje nós vamos falar sobre moda com a Bárbara. A Bárbara é minha amiga, cliente e veio aqui, né? Falar um pouco sobre moda de inverno, né Bárbara? Isso, a gente vai falar hoje sobre a coleção de inverno, porque eu sinto que vai vir frio por aí. Eu particularmente amo o frio, sou apaixonada. O frio deixa a gente elegante, né? Ainda coloca a bota, cachecol, a Bárbara. Então, gente, como está chegando o final de semana e nós estamos sempre querendo ver novos looks, então hoje o programa Ana Designer vai trazer para vocês muitas tendências e coisas quentíssimas e quentinhas para vocês diretamente da loja Via Urbana, né? A loja da Bárbara, né? Ela é dona e proprietária da loja Via Urbana. Quem não conhece, ela se localiza aqui em Badiba City. Aí depois ela vai passar telefone, contato, endereço, todas as coisas maravilhosas que ela vai mostrar aqui para a gente. Mas antes de mais nada, eu agradeço o carinho de vocês, telespectadores, internautas que estão aí sempre acompanhando fielmente o meu trabalho. Estou muito feliz porque já passa de dois mil seguidores que estão cada dia, assim, contente com o meu trabalho. E eu gosto mesmo de tudo isso que vocês mandem para mim, o que vocês querem saber. Converso com todos que eu posso, assim, meio, os meios de comunicação, WhatsApp, Facebook. Porque o intuito desse meu trabalho é poder ajudar as pessoas. Então eu faço isso com muito amor, muito carinho. O intuito do programa Ana Designer é mostrar para você, que está aí do outro lado, que a gente pode viver uma vida diferente. Uma vida legal, momentos descontraídos. É claro que a vida da gente tem muitos momentos difíceis, né? Só que como todo dia eu bato na tecla, a gente precisa mudar o foco. Quando a gente muda o foco, as coisas começam a se transformar de forma diferente. E isso aí é para mim, é para a Bárbara, é para a Adriana, é para todo mundo que está aqui e para vocês principalmente, que está aí do outro lado. Então vamos mudar o foco. E agora eu vou falar uma frase que eu adoro. E como hoje o tema é moda, nós vamos falar sobre moda. A frase hoje é a seguinte, gente. Elegância não significa ser notado, e sim ser lembrado. Então hoje nós vamos falar sobre a elegância feminina, nós vamos falar sobre tendência, sobre moda, tudo que vocês precisam saber para arrasar aí nesse inverno que está chegando. Calma, o inverno já chegou, só que o frio ainda não, mas ele está chegando e vocês já comecem a se preparar, gente, porque ele vai vir com a corda toda esse ano. A gente já teve uma uma amostra grátis, né? O frio veio, né? Mas por mim pode fazer muito mais, né? Chegar a 5 graus, tá ótimo. Que delícia. Eu particularmente gosto de frio. Eu também gosto. Mas também gosto de calor. Ai, eu gosto mais do frio do que do calor. Eu gosto mais do frio. É, a gente tem as particularidades. Eu gosto do frio, Bárbara, porque assim, no frio a gente consegue se vestir melhor, a gente começa, a gente fica mais elegante, né? Fica mais elegante, igual a sua frase hoje, a gente fica mais elegante assim. É igual a frase, fica mais elegante. Fica assim. Só que, na verdade, o calor a gente consegue viver mais, né? Fazer as coisas. É que o frio dá aquela preguicinha, né? O frio, é. Dá vontade de ficar embaixo do cobertor. Os trabalham porque tem que trabalhar. Mexer com água é terrível. Né? Então... Mas fora isso, ele é bom. É verdade. Não, é até bom. Tudo que Deus criou é bom, né? Sim. Criou as quatro estações. Então, a gente tem que fazer bom uso de delas. Com certeza. E pra isso, né? Tá aí a moda que vai direcionar a gente a poder fazer da melhor forma, né? Se vestir da melhor forma possível e sermos elegantes. Final de semana chegando. Então, vamos lá, gente, porque as dicas da Bárbara vai ser quente aqui, hein? E eu quero todo mundo elegante aí nesse inverno. Bárbara, então conta aí pra gente. Você é proprietária da loja Via Urbana? Sim. Conta pra nós. Eu conheço desde quando a Via Urbana, ela era menor, né? Era. Ela já expandiu os negócios dela e isso é bem legal porque a Bárbara, além de ser, assim, estudante de moda, sabe tudo sobre moda, ela é empreendedora e empresária. Conta aí um pouquinho pra gente dessa sua luta aí, nessa sua trajetória da loja. Então, eu sou formada em jornalismo, né? E trabalhei há algum tempo com isso. Que bacana. Só que o que aconteceu? Apareceu a loja, assim, foi uma oferta bem bacana. Caiu. Caiu do céu no meu colo. E aí eu falei, meu Deus, mas agora eu sou jornalista, fiz faculdade, mas eu também gosto de moda, gosto de ter meu negócio. O que que eu faço? Optei pela loja. Olha que delícia, gente. Ela é empreendedora nata. Optei. E, assim, é uma felicidade. Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Assim, é bacana quando as mulheres chegam lá na loja, assim, às vezes cabisbaixa. Ah, não sei o que eu tô, não sei o que eu tenho. Me ajudou a escolher uma roupa e a gente vai lá e mostra pra ela as melhores opções. Assim, deixa ela linda, se sentindo maravilhosa e ela sai feliz. Isso não é dinheiro que paga. Olha que delícia. Tanto você quanto eu trabalhamos com a autoestima das pessoas, né? É, exatamente. Você na moda e eu na beleza. Porque a mulher, quando ela tá se sentindo mal, o que que ela procura? Ela procura se embelezar. Ou comprar uma roupa, ou fazer uma sobrancelha, fazer uma depilação, porque isso aguça o sentido de autoestima dentro da pessoa. E, não sei se você já ouviu falar em muitas reportagens, o que acontece com a mulher. A mulher e o homem, nós somos movidos por sentimentos. Então, tudo que nos gera sentimentos positivos, a gente vai atrás. Então, a gente vai atrás de comprar, de se embelezar. Por isso que o mercado do empreendedorismo hoje cresce a quilômetros de distância. Porque as pessoas, elas estão realmente focadas a ser consumistas. E isso é bom, não é negativo, é positivo. Porque, ó, as pessoas, elas podem, é, é, tipo, não ter dinheiro, né? Porque hoje a crise, o país, ele tá passando por um momento difícil. Mas as pessoas, elas procuram ficar bonitas, sim. As pessoas procuram se embelezar, comprar roupa pra tá se sentindo bem. E isso é positivo, você sabe por quê? Antigamente, na década de 60, 80, o pessoal gostava mais de investir em casa, não é? Hoje as pessoas cuidam da sua imagem, se preocupam com a sua imagem e zelam por ela. E aí a gente tá aqui pra isso, né? Ou pra ajudar. A gente tá aqui, gente. Vamos lá, que é com a gente. Conta com a gente. Vamos lá, Bárbara. Conta aí pra gente quais as tendências hoje... Ah, eu te interrompi, né? Você nunca pôde contar da sua trajetória. Não, não é isso. Hoje eu tô com a loja e feliz, assim. Eu tive que... Quando eu tive que tomar essa atitude, assim, de escolher entre o jornalismo, que eu estudei quatro anos e a loja, doeu um pouquinho no meu coração. Na verdade, eu também adoro jornalismo e eu estudei pra isso. Com certeza. Mas hoje eu não me arrependo, assim. Eu faço o que eu gosto, porque tem esse resultado, assim, de ver a pessoa sair feliz da sua loja. Então, isso... Gente, olha que delícia. Eu vou falar... Eu só gosto de falar, né? Ó, olha só. Se você que tá aí do outro lado, né? E de repente você tem aquele sonho no seu coração de empreender. A Bárbara é um exemplo disso. Ela é uma jornalista super conceituada, porque ela já trabalhou, né? Na TV Tem, na Record. Na Record. Então, ela tinha o emprego dela garantido, ela tinha a trajetória de sucesso dela. Tinha uma segurança, né? Ela tinha uma vida, assim, instável e ela quis empreender, ela quis buscar o sonho dela e ela foi atrás. E olha aqui, hoje ela é uma pessoa realizada. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo de acreditar que vai dar certo. Mas dá certo, gente. Porque se você acreditar no seu sonho, você pode ter certeza que ele vai se realizar. Eu acreditei no meu. Com certeza. Você conhece a minha trajetória, não conhece, Bárbara? Conheço, claro. Eu acreditei no meu sonho e eu sei que ele dá certo e que ele vai dar certo e que ele vai dar cada vez mais certo. Ela acreditou no sonho dela. Se você for o primeiro a acreditar no seu sonho, você pode ter certeza que ele vai se realizar. Aqui o exemplo da Bárbara, o meu, o da Dri, de todas as pessoas que estão buscando sucesso. Então acredite primeiro em você. Ela largou a estabilidade do trabalho dela, da faculdade dela, para realizar o sonho. E hoje ela tem a loja dela, que é uma mega loja, que vocês vão ter o prazer de conhecer. E é um lugar maravilhoso, onde a gente entra e não quer sair, que a gente se sente bem. Por quê? Porque ali está o coração dela, ela plantou o coração dela ali e o sucesso está aí. Em você fazer o que você ama. Mas chega de blá, 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 né? Vamos lá. Vamos lá. E fala das tendências. Hoje especificamente eu vou falar como o frio ainda vai chegar, tenho fé e certeza. Certeza, mas vai? Quatro vezes ainda e nem vai chegar. E a gente vai falar de tricô, que é o que está usando, e de colete. Quando a gente fala de tricô, o que você pensa, Ana? A vovó. Todo mundo. A minha vovó. Todo mundo. A minha vovózinha. Adorava usar um tricô, um crochê. Mas hoje eu vou te mostrar que isso não tem mais nada a ver. Ah, que tudo, gente. Olha lá. Para começar eu vou chamar a Maria, essa gata. Ah, a Maria, nossa modelo. Que maravilhosa. Esse ano, Ana, o tricô veio totalmente reformulado. Olha essa pedraria aqui. Vem com pedraria, com as aplicações, tá vendo? Aqui tem lantejoula. Vem com desenhos diferentes. E caiu na mão das blogueiras também. Ah, né? Agora caiu na blogueira é sucesso. Então, esse daqui, o que acontece? Às vezes a pessoa chega na loja e eu falo, ó, chegou tricô. Aí a pessoa, hã? Tricô? Como assim? Chegou tricô. Aí eu mostro, a pessoa já... Nossa, não acredito que você... Não, brilhe o olho. Você olhar uma roupa assim, né? Vai mais próximo, Maria, para as pessoas poderem olhar direitinho a sua blusa. Olha isso, gente. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Olha, dá uma viradinha. Planteja a linha. Que sucesso. São todos esses detalhes. Nunca ninguém pensou que poderia usar um tricô com uma saia. Se você falasse isso há cinco anos atrás, jamais isso poderia acontecer. Olha aqui que lindo com a saia. Que look perfeito. Coloca um saltão, uma bota, pronta para balada. Nossa. Né, Maria? Elegante no último. Muito chique. Amei. Esse aqui é o dos modelos. Agora, esse aqui é o das blogueiras. Ai, que coisa bonita. Aqui para mostrar o detalhe. É o famoso que trança. Leia em diversas cores. Essa cor é o marsala? Esse é o marsala. Gente, eu sou apaixonada pelo tal do marsala. Não sei porquê. Eu tenho o que esse marsala? É unha marsala? É blusa marsala? Eu quero calça marsala? Mas é que está usando mesmo, né? E é um... Parece que é um vermelho fechado, é isso? É, um vermelho mais... Né? Não é nem um... Não é nem um roxo. Chega a ser um vinho. Chega a ser um vinho. É uma cor bem diferente mesmo. Sensacional essa... Essa peça aqui, o que acontece? Antes... Deixa eu seguir aqui. Antes... É... Usava na novela alguma coisa, as pessoas corriam na loja. Ai, eu vi na novela da Giovanna Antonelli, Lenda da Delegada, com a camisa. Nossa Senhora. Hoje não. Hoje o que a blogueira usa, você pode comprar, investir na sua loja para quem é empreendedor, porque vai sair. Adoro. O que elas usam vira... Vira moda. Vira com certeza. E esse ano, essa daqui, foi a peça mais vendida de inverno. Não, eu tenho visto bastante e eu vou comprar uma dessas, pode ter certeza. Olha aqui. Fica um detalhe tão bonito aqui no colo, do peito. Fica. Olha lá. Olha que chique. E ela assim, ó. Ela é mais compridinha. E dá para usar com leg, né? Se você usa com leg, bota, fica super bacana. Ou com um ginho justinho também, né? E até isso já tem as mais curtinhas, viu? Tem a mais compridinha, a mais curtinha. E o detalhe é aqui, ó. Eu adorei. Linda. Muito linda. Está de parabéns. Está vendo como eu estou te provando que não é coisa da vovó? Não é coisa da vovó, gente. Ó. Vocês estão vendo, né? Ó. Aí, depois eu tenho essa opção aqui, ó, gente. Olha que diferente. Que gracinha. Está vendo uma coisa que sai do comum. Sai do básico e está super elegante, bem vestida, né? Eu também. Dá para usar com uma sainha. Com essa calça que você está. Então, a calça. A calça espetaculosa é essa? Mas você acha que é só minha calça que é rasgada? Agora eu vou te mostrar. Ai, que tudo. Esse tricôzinho também, ó. Veio rasgadinho. Nossa, essa cor é bem bonita. Está vendo o detalhe inteiro, ó? Muito rasgadinho sair das calças. Você adora, né, Adri? Não, está super em alta. A Adri está aqui babando, gente, dos blusos. Eu vejo a Ana com uma roupa bem diferente. Ela é bem, assim, style. Tá, então, ó. Cara da Adri. Está vendo? Olha esses detalhezinhos. Já faz toda a diferença. Com certeza. Tirou. E o engraçado é que é uma peça quentinha, né? Super quente. Você, de repente, tiver muito frio, coloca só uma composição por baixo mais fininha e ela já está quentinha, né? Com uma base fininha e acabou. Ela esquenta bem. Ela é para o frio mesmo. Essa aqui que você está também. Olha que coisa mais linda, gente, que eu ganhei aqui da minha queridíssima. Obrigada. Aí, às vezes, ela é basiquinha, né? Ela tem esses furinhos que ficam lindos, mas você pode colocar um colarzão também, que fica super legal. E também com saia. Mas tá, eu amei. Linda de viver. Olha, gente. Ficou linda. Perfe. Como diz a Adri, está perfe. Ó. Não, mas ficou churinho. Coloca com uma basiquinha. E está bem vestida para qualquer momento. Estou me achando. Pode ser achar. Ai, amei. Juro. Não dá para acreditar que não é de vovó, né? Não, não é. Assim, no ano passado, eles já... Os tricôs vieram, assim, mais estilizados. Só que esse ano, bombou. Bombou, assim, em geral. E é tão engraçado que eles ousam bastante, né? Para fazer as peças, assim, e de repente, pá, bomba. É, então. Uma que é as blogueiras. Quando as blogueiras postam, eles têm a ajuda das blogueiras, então... E aí, estoura, né? É, aquela peça mesmo, todo mundo pedia porque tinha blogueiras usando. E isso é legal. Elas fazem um trabalho muito bacana. Com certeza. Eu sigo várias. E elas viram tendência. Isso é muito legal. É tão engraçado, né, Bárbara? Que antes, tudo que aparecia na novela, na televisão, era amor. E hoje, o pessoal está dando muita importância para a internet, né? Porque, realmente, o que eu falo para você? Dentro da internet, você escolhe o que você quer ver. Você seleciona o que você quer aprender. Agora, na televisão, ali não. Ali eles impõem o que você quer assistir, o que você tem que assistir. Pronto, e acabou. Agora, na internet, tem o bom e tem o ruim. Então, você seleciona as coisas que você quer aprender, que você quer assistir. E você acaba tendo um repertório melhor, né? Para que você não fique só presa na televisão. São mais opções, né? São mais opções. Eu não assisto mais televisão. Eu também não assisto muito, não. É, eu não assisto mais e sou feliz por isso. E eu percebi que, no geral, isso acontece. Porque, que nem eu te falei, antes era novela que ditava moda. Hoje são as blogueiras. Então, a diferença você já percebe aí. Com certeza. Antes eu não podia perder uma novela para ver o que estava usando. Hoje, lógico, tem peças que pegam. Com certeza, gente. Mas, quem dita mesmo hoje são as blogueiras. E você fica antenada. Tudo que é moda. Tem que estar. É? Ai, que gostoso. Mas, eu gosto muito também de comprar a revista, assim, pegar e ler. É bom, né? Eu gosto. Não, a gente nunca vai acabar, né? Não. Porque esse conceito da revista é bastante importante. É, eu gosto de sentar lá e, de vez em quando, olhar a revista com calma. Também. É de cultura, né? Bem melhor do que televisão, viu, gente? Muito. Muito. Bárbara, e aí? O que mais que você trouxe de novidade aí para a gente? Olha, a gente vai falar sobre os coletes. Nossa, eu tenho visto bastante coletes. Muito. Look normalzinho, né? Basiquinho, sem graça. Aí a gente coloca... Sem graça, mas é um look que ela pode ir em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar. É básico. 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 Qualquer lugar, mas tá básico. Aí a gente coloca isso daqui. Coloca lá. Nossa, tem cesta de casamento. Opa, claro. Com escarpão, bem elegante. Olha a diferença. Gente. Aí usa colocar alguma coisa aqui ou aberto? Não, o esse daqui usa aberto. Abertinho. Vai lá, Maria, claro. Até com essa daí que você tá, por exemplo, também dá certo. Dá. Aí de pelinho que tá saindo bastante... Aí fica bem quentinha, né? Nossa, esse daqui esquenta demais. Tem essa opção... Tem essa opção... Que é a mais... Te amo. E tem essa daqui que é mais... Basiquinha. ...discretinha, ó. Tá vendo? Mais basiquinha. Coloca pra gente. Pelagem menor. Tá linda, linda, linda. Nossa, eu ouvi bastante sobre esses coletes. Duas opções. Eu particularmente gosto do mais tchanã. Mas quem é mais descreve e tem medo de usar, esse daqui também fica super bacana. Eu prefiro o outro também. Eu também prefiro o outro. Mas tem as duas opções. Quem tem medo de achar que tá muito... Vamos fazer o teste aqui nessa blusa? Vamos. É verdade. Fica super elegante. Ai, olha que chique. Olha lá, gente. É bom, é que eu sou GG, né? Não, não fecha. É que não precisa fechar o colete, mas... É, não, não fecha. Isso daí não. Olha, mas ficou super elegante. Ficou legal. Até mais do que na blusa básica, porque esses trabalhado aqui deu uma encorpada no colete, ó. Muito legal. Muito lindo, Bárbara. Aí, eu tenho essa outra opção de colete, mas se você quiser colocar pra gente ver. Esse colete aqui não tem opção de usar aberto, tá? Ele tem que usar fechado. Diferente desse que tem que... É, é... Precisa usar aberto mesmo, né? E vai com qualquer tom de roupa, né? Qualquer tom de roupa. Com bege, com branco, com preto, com marrom, com preto, com vermelho. Deixa aqui, tá vendo, ó. Olha de usar. Pode fechar. Aqui a gente quer ver o look pronto, completo. As meninas já estão lá, toda, toda, esperando pra ir na área urbana comprar os looks maravilhosos. Ai, meu amor. Esse tem que usar fechado, não tem opção de aberto. Mas olha que diferente. Mas olha que elegância. Vai lá, desfila aí pra gente. O espaço é curtinho, né? Pra desfilar um pouquinho. Às vezes também, uma blusinha estampadinha também embaixo dele fica super legal. Com certeza, né? Fica bom. Ah, eu tenho essa outra opção. Então, colete tá bombando. Muito, muito. E é uma opção que, na verdade... E eu não tenho colete. Você tem, Dri? A Dri tem, eu tô vendo. Ai, na moda, ó. Ai, gente, eu não tenho colete. Tava usando. Desde o ano passado, usou um pouquinho. Só que essa... Eu pergunto pra você tem, Bárbara, colete. Tá. Tem até um aqui que eu inventei que eu vou mostrar pra vocês. Ah, olha lá. Ela ainda inventa moda. Inventa moda. Esse daqui juntou as duas modas, né? O tricô e o colete. Esse aqui é feito... Ele é artesanal, tá? Ele é feito... Nossa, que legal. Que chique. Olha que bruxo. Olha os pontinhos dele. Que lindinho. Esse aqui esquenta muito, muito, muito. Nossa senhora. Pode pôr um colete desse pro Japão. Então, errou. Abaixo de zero grau. Pode. Ó, põe lá. Que delícia. Olha só a textura dele. E olha aí. Artesanal. Feito à mão. Que coisa mais linda. Super elegante. Esse aqui também é de usar aberto. Porém, se você quiser colocar um detalhezinho aqui assim... Os colares estão usando bastante, né? Aqueles mais longos. Que aí a gente liga lá pra Sandra e fala... Sandra, manda os colares... Bom, você vende lá também, né? Eu vendo. Ela vende também. Tem vários lugares aí que vocês podem estar... Adquirindo aquele escolar comprido assim... Pra dar uma elegância no look, né? Sim. E olha aí. Que chato. Essa peça aqui... Que lindo, 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 lindo. Entra ano, sai ano. Vai estar usando sempre. Essa daqui não sai de novo. E a cor é bem básica, né? Que você usa com jeans, com preto, com qualquer cor. Com tudo. E também, pode colocar com vestido. Olha lá. Ó. Com vestido, né? Com vestido. De repente, você vai pra uma festa de casamento e você tem um vestido. Mas tá mais fresquinho. Põe pra aquecer. Vestido aí, bota. Ou um sapato mais social mesmo. Fica super legal. Eu tô imaginando ela com escarpão no pé. Eu adoro escarpão. Fica lindo. Fica lindo. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Agora, esse último... Você que inventou. O que que aconteceu, gente? Eu tinha... Ah lá, conta. Uma jaqueta velha em casa. Velha, velha. Porque eu até gostava dela. Mas eu fui enjoei, né? É. O que que eu fiz? Mandei cortar aqui, ó. Cortei aqui, na verdade. Pedi pra costureira passar... Personalizou. Vai vendo, gente. E aí, eu cortei também aqui e desfiei. Ó. Pode ir mais perto. Não, eu tenho uma jaqueta. Eu vou fazer isso. O que você acha? Ótimo. A ideia é super legal. Fácil. Pode levar pra mim que fácil. Eu adoro. Então, ó. Então, assim... Você customizou. Costumizei. Que hoje em dia a gente costuma falar isso, né? A gente pega uma peça velha... Sim. E vai lá, costumiza... É, costumizar. É, costumizar. Costumizar. É, isso mesmo, ó. Olha que lindão. Tá vendo? Até com esse look ficou bonito. Você fica... Vai, agora levanta pra gente poder ver sua calça, gente. Olha que look lindo essa calça. Rasgadinha. Apaixonei. Vira de lado. Olha, gente. Então, essa calça rasgadinha tá na moda? Muito. Muito, muito, muito. Olha, gente. Quem não tem uma calça rasgadinha, pode rasgar suas calças. É, exatamente o que eu ia te falar. Pode rasgar em casa também. Uma mais antigua. Pega uma tesourinha lá e ó... Ou então vai na Rio Urbana, né, gente? Não custa nada também. É, né? Mas, assim, é legal. Às vezes eu falo, não tem problema com isso. Até dou ideias. Ó, bora, dá uma bordadinha aqui, dá uma bordadinha ali. Aí, ó. Mas olha que bacana. A Bárbara, ela tem a consciência de que, mesmo pedindo pro cliente ir lá e customizar uma peça, ele vai continuar sendo cliente dela. Sim, não. Outro tipo de roupa. Eu não tenho esse problema, não. É, bem legal. Eu tô lá, assim, também pra ajudar e fazer o melhor possível. Eu dou bastante ideias, assim. Que delícia. Às vezes a pessoa vai lá, olha, eu tenho uma calça assim, assim, assado. Por isso eu posso fazer essa calça e me ver uma blusa. Aí eu falo, não, na calça você pode fazer isso aqui, uma blusa assim pra combinar. É, é tranquilo. E eu acho legal também customizar. Eu acho super importante. É, não, porque de repente, por exemplo, às vezes a gente tem uma roupa lá no guarda-roupa que, tipo, usou pouquíssimas vezes e você quer, de repente, você quer, de repente, é... Continuar usando. Só que daquele jeito não tá te agradando. Aí você vai lá e faz isso que você fez. Mas olha que elegante que ficou. Às vezes, por exemplo, aqui você pode dar uma bordadinha também. Ou se você tem um tricô mais antigo, ó, isso é legal também. Olha lá, gente. Tem um tricô mais antigo. Que dica bacana. Borda. Tem uns bordados de coração também, você compra a pérola, fica lindo. Você mesmo pode bordar em casa, não é difícil. Pega o tricô da sua avó. Exato. Aquela roupa lá que ela usava uns 5 anos atrás, ou da tua mãe, vamos supor, aquele tricôzinho mais ou menos, cata ele e costuma. Pisa que é igual a bordada. Aqui, assim, tem uns corações legais. Os aplices, né? Isso, é isso que eu ia falar. Tem apliques também, que já vem pronto. É só você pegar e costurar. Então, pode pedir pra costureira também. Aqui, assim, no ombro fica lindo. Dá outra cara. Vão achar que é desse ano, tenho certeza. Ai, que delícia, é isso aí. Gente, o que que eu falo? Moda é a gente estar se sentindo bem consigo mesma, né? É o que eu sempre falo. Então, não adianta você falar assim, nossa, olha, Bárbara, eu adorei essa sua jaqueta, só que eu não gosto de jaqueta. Eu vou colocar só porque tá na moda? Não vai colocar, gente. Coloca o que você se sente bem e o que você gosta. É assim que você vai se sentir bem e vai se sentir na moda, não é? Eu sempre falo assim, às vezes a cliente coloca a roupa lá, experimenta, coloca no provador, olha, olha. Ficou lindo, às vezes, mas ela não tá se sentindo bem. Eu não vou falar pra ela levar uma coisa que depois ela não vai usar. É isso aí. Eu sempre falo, você tá se sentindo bem? Tô me sentindo linda. Então, você leva. Se você não tá, é melhor pensar um pouco. Ai, adoro, gente. Sabe por quê? Quando as pessoas geralmente... Por isso que você é um sucesso, menina. Ó, as pessoas falam assim, não, você é... Ai, tá bonito? Porque você vai perguntar pra vendedora, né? Aí a vendedora, você tá feia. Aí a vendedora fala assim, não, tá linda. Aí você pega e leva. Ô, sacanagem, né? Não, eu não tenho coragem, eu não consigo. Não. Não, é sacanagem. Eu acho. Então, gente, a gente tem que trabalhar com a sinceridade. Mas eu já ganhei muitos clientes por isso, por falar, eu tô vendo. Muitas, assim, não foi uma ou duas, não. Elas tem que falar, não, eu gosto de vir aqui porque você fala real. Se tá bom ou se não tá. Se tá bom, tá bom. Se não tá, fala, vamos. Não, aí você também não vai falar, não, tá feio. Aí você fala, tem que eu vou pegar uma, tu vai ficar perfeita. Lógico, não. Lá a gente dá jeito pra tudo. Não tem problema. Que delícia, é isso aí, Bárbara. E o que mais você quer passar aí pra gente sobre essa coleção? É isso mesmo que ficou? É o tricô? É, essas são as duas peças mais usadas mesmo. É o que tá usando muito, muito, muito. Agora, logo, logo, também já chega a primavera e verão, né? Já chega, né? Você vai trazer aqui pra gente? Claro, lógico. Oi, que delícia. Em primeira mão, Bárbara. Em primeira mão, a coleção de primavera e verão. Isso. Você pode voltar daqui aos 15 dias? Claro, volto. Prometido. 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 Porque eles podem ouvir. Lógico, eu venho assim. Não é, Dri, eles vão lá, escrevem lá embaixo, falam, cadê a Bárbara que falou que ia trazer e não trouxe e tal. Tá prometido. É, daqui 15 dias a Bárbara volta pra mostrar pra nós a coleção primavera e verão, pra que a gente já possa ir se preparando pra entrar o verão aí de pé direito também, né? Isso aí. Linda, linda, maravilhosa. Bárbara, fala pra mim e pro nosso público a cor que tá predominando aí no inverno. Ó, marsala e o camelo. Marsala e o camelo. Isso, o que é aquele amarelinho mais fechado? São as duas cores que estão lumbando. Olha, gente, que delícia. Pode usar nas calças, nas blusas. Quem não tem marsala, compra blusa marsala, calça marsala, porque não tem problema. No inverno, no verão, a gente vai usar também. E vai. Porque moda é o que a gente acabou de dizer, é o que você se sente bem. Exatamente. Né? Então a Bárbara já prometeu, né, que vai trazer a coleção primavera e verão. Isso é prometido. É prometido. Vai contar tudo pra gente sobre primavera e verão. Já contou sobre inverno. E o que eu tenho que te dizer agora? Foi um prazer mesmo ter você aqui. Não, eu que tenho que te agradecer. Eu te agradeço imensamente, minha queridona. Parabéns. Passar aí. Dois mil seguidores. Você merece tudo isso, viu? Você merece isso e muito mais. Nós merecemos, né? Ó, até o fim do mês você vai estar com dez mil. Ai, que delícia! A Dri falou que com três mil a gente vai fazer festa e você tá convidada. Ai, combinado. Não é, Dri? Vamos estar achando festa. Não, gente, eu tô muito feliz porque, assim, isso eu não devo só a mim. Eu devo aos meus parceiros que estão comigo, me ajudando. Você, Adriana. Eu não vou citar não porque, assim, é imensidão de gente que tá comigo. Meu marido, meu professor, meu mentor. É o Hélio, é o Marcos, é a Celinha. Todas as pessoas que me ajudaram, que fazem parte da minha vida, que fazem parte da minha história, né? A princípio, eu quero agradecer a Deus, né? Por tudo isso que tem acontecido na minha vida. E eu tô muito feliz e agradecida mesmo a Deus, em primeiro lugar. E quero, assim, fazer o melhor. Não só pra mim. Eu quero fazer o melhor pro próximo. Porque eu acho que o importante é isso. A gente querer mudar a vida das pessoas. E eu sempre falo, eu falo todos os dias aqui nesse programa. Muitas vezes as pessoas escutam você falando alguma coisa que toca o coração dela. Sim. E faz ela sair daquela tristeza naquele momento onde ela tá passando. Eu falo isso porque aconteceu isso comigo. Eu tava num momento meio deprê da minha vida. E eu comecei a buscar coisas que me ajudassem dentro da internet. E eu encontrei bastante coisas positivas com as quais eu me identifiquei. E foi aí que eu tomei a atitude de mudar. Entendeu? E é por isso que eu tô aqui e trago vocês que querem compartilhar coisas boas, coisas positivas com o meu público. E com o público de vocês também, né? Pra poder acrescentar, gente. O único objetivo desse programa é acrescentar na vida de cada um de vocês. Eu agradeço imensamente a você, Bárbara. A todos que estão comigo. Todos, todos mesmo. Não vou citar o nome porque eu vou errar. E vai ficar feio aqui pra mim, né? Aí fica triste. Então, assim, de paixão, agradeço vocês, meus seguidores que estão comigo. Amo muito todo esse carinho que vocês têm demonstrado para comigo, para com o meu trabalho. Eu estou aqui pra me dedicar pra vocês. Pra poder levar informação de qualidade pra vocês. Porque chega de tristeza. Esse mundo já tem muita coisa triste. Então, quando a gente vem aqui é pra falar coisa boa, coisa positiva. E coisas assim que acrescenta mesmo. Se não for pra acrescentar, não vai estar aqui. Pode ter certeza. Então, gente. A Bárbara vai deixar o contato dela. Vai deixar endereço. Vai deixar o nome da loja. Tudo que ela apresentou aqui tem lá na loja. Inclusive, essa blusa aqui que eu ganhei, maravilhosa. Linda, amei mesmo. Ai, que bom, que bom. Porque quando eu não gosto, eu não uso. Não, então você vai usar. Já estou usando, já. Já aí. Né? Você acha que eu ia usar no programa, se eu tivesse gostado? Não, mas ficou linda. Ficou linda, linda, linda. Agradeço. Então, você passa aí. Porque as meninas vão te procurar, eu tenho certeza. Porque o final de semana está chegando e todo mundo quer ficar bonito, né? Exatamente. Então, a gente corre pra não perder tempo e não acabar as coisas lá na loja. É. Passa aí, vai, Gárbara. É o José Marques de Mendonça, número 2082. O WhatsApp é 981593696. Precisou? Manda um WhatsApp. Tem Face, não tem? Tem Face, viu, Urbana Modas. E a gente está lá pronta pra atender você. Que delícia. Que delícia. Adoro. E, gente, ó, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um likezinho, assista esse vídeo, porque nós estamos ao vivo, só que esse vídeo fica no canal. E quem quiser, assista de novo, de novo, de novo, de novo, pra poder aprender tudo sobre a moda do inverno, né? E, gente, se inscreva no canal, acesse o meu site www.sobrancelhafácil.com.br e fique por dentro de todas as atualizações. Um beijo no coração de vocês, um bom final de semana e até segunda-feira. Um beijo, um beijo, um beijo.